Música Olá, eu sou o BRTTAR e seja bem-vindo para mais um vídeo E hoje estamos de volta com mais um APS Live Mais uma vez na Tier Sword and Shield Overused Estamos em overdose de Overused, com perdão do trocadilho São várias lives em sequência de Overused Porque eu sei que vocês gostam de Overused Então não esquece de deixar um like aí no vídeo E também de fazer um comentário dizendo que você gosta dessa Tier Porque olha, essa Tier está embaçada de jogar E aí eu resolvi hoje trazer um time um pouquinho diferente Um time que eu vi lá no canal do Lord Envy Que é um Screens Offense, um Screens Hyper Offense Com um Miaustic sendo o Screensitter E é exatamente isso que pretendo fazer então Screensitter mais um monte de Setup Sweepers Então é isso, eu vou procurar a primeira e assim que eu encontrar eu retorno Ok, voltamos Se a gente vai jogar contra um time que tem um monte de Priority Medo Bom, Miaustic vai entrar primeiro Obviamente, entrou Jiggersby Vou clicar Reflect primeiro Ele clicou Spikes Eu vou clicar Min Look Para não deixar ele sair Ele clicou Earthquake Na sequência eu vou clicar em On Ok, e agora é Eu poderia até ir Raulute aqui já Para já setupar com Raulute Mas não tem necessidade Eu vou simplesmente clicar Light Screen Ótimo Ótimo Caiu e vai dormir E com essa dormida É... deixa eu ver Slurpuff Barbaracle Barbaracle O problema do Barbaracle é que eu vou errar os moves Então acho que eu vou Slurpuff aqui Clicar Belly Drum Não Recuperar todo o meu HP na sequência Eu posso até clicar um Cotton Guard na verdade Não, mas acho que vale a pena mandar o Drain Punch logo de cara Peraí Ah, ele tentou Kick Attack, obviamente Entrou Corv Knight Vai tomar um puta de um dano com esse Drain Punch aqui Nhoooom Recuperado quase todo o meu HP Defogou Tirou minhas Screens Mas ele teve que perder metade do time dele Para tirar as Screens E ele entrou Vaporeon Que vai tomar Um Play Roof aqui Deve derrubar Exato Play Roof deve levar tudo aqui E o Aqua Jet disso aqui não deve Derrubar em um Mas É, o cara perfeitou Ok Essa foi rápida Eu vou achar mais um e eu já volto Ok Chuva Chuva é perigo, hein Ok Ahn O Lucha deve ser bom aqui Assim como o Slurpuff Slurpuff meio que vence também Aí eu vou abrir de Meowstic No possível Pelipper Vou clicar já logo de cara Light Screen primeiro Porque os mons O mons dele que usa Que abusa mais das Screens É o Seismy Toad Que é um perigo E aí ele entrando Eu consigo Ah, ele foi ferro Tornito e tanto Isso é bom Vou clicar Min Luck Direto Para não deixar ele sair de campo Nice Agora eu vou clicar em On E chuva pode ser bom Até para o meu próprio Meu próprio Barbaracle Aqui, não Ele clicou Toxic Irrelevante Porque agora eu vou clicar Reflect E ainda tenho Se eu tirar disso aqui De campo agora Eu ainda consigo Isso aqui vai ficar com 2 Com certeza Slurpuff tem 67 Deixa eu ver qual que é a Speed 243 Não passa isso aqui na chuva Eu vou Raul Lucha Vou subar E ele queimou um turno de Slip já Espero que ele não saia direto Do Slip Esperamos assim Acho que o Raul Lucha Vence já Em breve Eu vou clicar Sword Dance Se ele perder a chuva dele aqui Ele é um doidaço Ele vai defogar Não vai? Ele clicou Hurricane Ok Eu consigo mais uns subs aqui Ativa Citrus Berry E aí acaba a chuva Maravilha Show Acrobatic Isso aqui Ele vai ter que conectar um Hurricane No seco Né? E conectou Que incrível Rapaz do céu Eu não conecto o Hurricane Nem 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 falo nada Ok É O bom que ainda tem o Meowst aqui Pra me ajudar a setupar depois Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou fazer o seguinte Se eu to paro com o B Sharp Swords Dance Ele vai ter que sair daqui Não vai poder ficar Ele vai poder defogar também Mas eu acho que ele não vai querer defogar nessa altura do campeonato Ele foi Dracovic É Definitivamente eu vou tankar um Fischl's Ranch nessa range Porque eu to quase full HP E ele vai tomar metade Exato E aqui agora o Sucker Punch Será fatal Se bem que eu acho que ele vai Se ele for Ferrotorn Ele foi Ferrotorn mesmo Eu vou tirar isso da minha vida Vai valer a pena Porque aí os dois vão cair E eu consigo entrar com um Meowstic Não, 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 errado Meowstic de novo Clicar mais um em On E na sequência Deixar o Pautorá Que eu acho que ele vai acabar entrando de Pelipper Pra clicar Deixa eu ver Eu vou clicar em On Pra ganhar um turno Pra Agora ele necessariamente tem que sair Certo E aí eu venço de Komu É Vou ter que vencer de Komu Aqui Clicar um DD Se ele clicar Fischl's Ranch Tá tudo bem Aqui ele tá Sonolento Ok Ele vai me dar Dois Dragon Dances O que é maravilhoso Porque agora o Pelipper com certeza vai estar na Range Assim como quase tudo Ele não queimou nenhum turno de Sleep Que é maravilhoso E aqui eu vou clicar CC já Porque ele não tem Priority Né Acho que aqui é CC É O Seism Toad vai ser definitivamente mais lento que eu Clefable vai tomar 1 hit que eu Pra Iron Head Close Combat nisso aqui deve derrubar Exato Veio Clefable Esse Iron Head vai derrubar Gone E Aqui eu acho que é Game Né CC deve derrubar isso Isso aqui tá dormindo Entrou Seism Toad Close Combat deve levar Exato Life Orb Mais 2 Sem chance em jovem É Ele perfeitou Maravilha Eu vou achar mais uma E assim que eu encontrar o retorno Ok Contra um time de areia Estamos a jogar O grande problema é isso aqui Isso aqui pode me dar problema depois Mas eu vou abrir de Miaustic De qualquer forma Porque o meu play aqui É tentar vencer de Slurpuff é muito bom nesse jogo Slurpuff é muito bom nesse jogo Eu vou abrir de Miaustic E outra Barbaracul também é muito bom nesse jogo Tá certo que ele tem isso aqui Mas a partir do momento que eu lidar com o Gastrodon Barbaracul dá um bom trabalho E até Raul Lucha Nossa Tipo Eu tenho várias coisas que Situacionalmente podem vencer Eu não tenho certeza se Vai funcionar o que eu tô pensando Mas Se eu conseguir Fazer a estratégia funcionar Talvez A gente tenha uma boa vida aqui Ele abriu direto de Espeon Vou clicar Light Screen Ele clicou Trick Pegou a minha A minha Meu Light Clay Eu vou clicar Reflect Primeiro Ele clica Shadow Ball Tirou pouquíssimo Eu vou B-Sharp Hard aqui Ele deve ter Dazzling Gleam Mas Dazzling Gleam Não vai derrubar o B-Sharp Atrás de Reflect Ele foi Corv Knight Pode ter Body Press Mas Se tupando aqui Será que ele tem Body Press? Ele tem Body Press Ok Vou clicar Knock aqui Porque eu ainda vou ter Turnos de Light Screen E de Reflect Pra usar E ainda me livrar De Corv Knight Pode ser muito bom Se ele tem Body Press Acho que ele não tem Iron Head Deixa eu ver com o que Eu quero se tupar aqui Ele tem Body Press Então é isso Ok Será que ele tem Focus Session Em alguma coisa? Talvez Excadrill No Problem Que eu acho Recuperar meu HP Ele clicou The Fog Tirou minhas Screens Acho que eu vou clicar Cotton Guard Aqui Vou aumentar minha defesa Pra conseguir Tancar alguma coisa No futuro Vou clicar Outro Cotton Guard Pra me ajudar A lidar com Excadrill Ok Agora ele clicou E o Turn Tirou 0 E agora eu posso Clicar Drain Punch Em alguma coisa E recuperar meu HP Tudo Se bem que isso aqui Acho que é o melhor Play Roof Eu vou Play Roof Aqui Que Drain Punch É melhor não Se eu conectar Nesse Ripple Down Ele cai Qual é? Eu tenho mil e pouco Não Uau Bom Estou no Timer Mas isso não quer dizer Absolutamente nada Porque eu ainda tenho A possibilidade de Spamar em on Com isso aqui E se etupar Com outra coisa Esse Drain Punch Ele vai ter que sacar Pelo menos uma ou duas coisas Aqui E o primeiro que vai cair É o Corvenant Nossa Tirou 0 Eu achei que ia tirar bem mais Mas tudo bem O Drain Punch Vai recuperar Vou perder 18 Mais areia E aí aqui Vamos ver o que eu vou fazer Ele entrou Excadrill Eu vou clicar Drain Punch Se ele não me flinchar Eu acho que eu estou bem Ok Reprei todo o meu HP Ok Ele tem mais um turno De Sandstorm Não que vai significar Muita coisa Eu acho que eu já consigo Quase vencer de Komou Só preciso de um pouquinho É Era isso que eu precisava De dano Então se eu conseguir Derrubar isso aí Eu venço de Komou Exato Perfeito E ele vai forfeitar Exatamente Forfeitou Maravilha Estamos tendo bons momentos Com essa equipe Então vou procurar mais um Assim que eu encontrar o retorno Ok Aqui eu vou abrir diretamente Com o Miaustic Slur Puff Mais uma vez É uma One Condition Muito sólida Mas dessa vez Eu posso até tentar Barbaraco Caso eu queira Mas acho que Para falar a verdade Até o próprio Komou É uma boa Aqui Komou Ou Slur Puff Um dos dois Eu acho que vai ser O que vai Nos proporcionar A vitória Claro Tudo situacional Vamos ver como é Que o meu oponente Vai jogar Não dá para Cantar vitória Assim Mas Slur Puff É um bom Um bom setup Sweeper E mais uma vez Assim que eu conseguir Clicar com a Tongard Depois do Belly Drum A coisa pode ficar Bem tranquila Para mim É E é engraçado Que essa equipe Aqui não tem rocks E eu não preciso De rocks Basicamente Essa equipe Bate tão forte Que nem Stalf Rock É necessário E é isso Vamos lá O meu amigo Tem 90 segundos Para jogar Está demorando Bastante E por enquanto A gente já está Quase na metade Desse vídeo E conseguimos Algumas vitórias Estou bem feliz Com isso Ele abriu De Dracovish Hum Eu vou clicar Reflect Primeiro Porque esse Fischel A gente não vai matar Nem perto Vou clicar Minlook Na entrada O Rotten entrou Então agora Eu posso clicar em On Se ele for Trick Daí Maravilha Para ele E ele vai ter Que clicar Volt Switch Aqui No In On Vai ser Obrigado A isso E uma hora Que eu consegui Um turno Com algum bicho Dormindo Se bem que isso Pode ser Nest Plot Também Se bem que não Acho que não Pela construção Do time dele Ele deve ter U-Turn No Corv Knight Volt Switch Nesse Rotten É uma construção É uma construção Que vai tentar Privilegiar O reposicionamento Com Teleport Da Clefable Volt Switch Do Rotten E o Turn Com Ele clicou The Fog Ah Esse agora Ele tem Uma opção Ou ele clica Volt Switch Crítico Show Ai meu Deus Eu vou clicar Em On Nesse Tarantar Certamente Eu quero Esse bicho Dormindo O mais rápido Possível E uma vez Que ele dormiu Eu se etupo Com alguma coisa Pera aí Ah Ele é imune Tá certo Tá certo Tá certo Eu vou clicar Light Screen Aqui E agora Ele vai ter Que defogar Rapaz Ele tem Volt Switch Defog Ele deve ter Will Wisp Hum É Ele vai ter Que fazer Uma play Bem arriscada Aqui agora Eu vou clicar SD Se ele colocar Will Wisp Tudo bem Que eu vou Setupar mais um SD E o defog Vai terminar De fazer o serviço Ou não Ele nem tirou Eu ainda tenho Mais 3 turnos De Light Screen Que é maravilhoso Hum Vamos ver O que ele vai fazer Acho que ele vai Corve aqui Corve Me parece Uma Uma entrada Uma situação Bem tranquila E uma vez Que eu consegui Um pouco de dano Em que eu consigo Em que eu consigo Setupar com a É Eu acho que a única Coisa que me faz Que me dá Free Setup É a Clefable Na cara dela Caso ele não seja Life Orb Obviamente O Corve entrou Possivelmente Para clicar Body Press Mas esse Knock Off Vai doer Mesmo eu estando Queimado Esse Knock Vai doer Ele pode clicar Body Press Se quiser Não tem problema Ah Yeah Vamos ver Esse Knock Vai doer Exatamente 70% Ele é Rock Realmente Então ele não deve ser Ele é de fato Body Press E então Por ele ter Rock Realmente Eu acho que Ele não tem Iron Head Ou ele não tem Brave Bird Como ele tem Excadrill Eu acho que Ele não tem Iron Head Só tem mais Dois turnos De Sandstorm Aqui é Belly Drum E ele pode Clicar até Roost Caso ele queira Mas esse Belly Drum Vai ser bom Para mim Porque se eu conseguir Esse Belly Drum Se ele não tiver Iron Head Mesmo que ele tenha Brave Bird Por exemplo Aqui eu acho que Ele pode tentar Até recuperar O seu HP Não tenho certeza Que daí Depois eu consigo Drain Punch aqui Drain Punch aqui Drain Punch aqui Play Rolf Play Rolf Play Rolf Tudo vai depender Do que ele vai fazer Com o Corvinite dele Agora Se ele for Hard Excadrill É uma boa jogada Não vou mentir Se ele for Hard Excadrill É uma boa jogada Mas Eu acho que Ele não vai fazer Isso por causa Dos poucos turnos De De Sandstorm Que faltam Ok Não tem Iron Head Por favor E o Turn Crítico Ele foi Rotom Eu vou clicar Play Rolf Direto E se ele for Tyranitar Depois eu vou Clicar Cotton Guard E depois Drain Punch Se ele defogar Aqui Acho que ele vai Pro Real Wisp Eu acho Real Miss No caso Mas acho que Play Rolf Já deve levar Ele nessa range Exato Ele deve Entratar Tyranitar Agora Eu vou clicar Cotton Guard Primeiro Ele clicou Rocks Me dá Outro Cotton Guard Se bem que Eu não preciso De outro Cotton Guard Posso Simples Que Excadrill Vai bater Forte Aqui Ele não pode Hard Excadrill Aqui Nem a pau Será que ele vai Hard Excadrill Drain Punch Deixa eu ver Uma coisa Calc Vou calcular Quanto que o Excadrill Dá Slur Puff Belly Drum Mais 3 Excadrill Sand Rush Iron Head 38 a 47 Aqui é Drain Punch Recupero todo O meu HP Ele vai ter que ir Pro Flint Não vai? Ele vai ter que Necessariamente Ir pro Flint É Se ele me Flinchar Aqui Fazer o que? É Não conseguiu Flinch Aqui eu acho Que é GG Estou quase Certeza Que é GG Claro que ele ainda Pode esquivar De algum Play Roof Calma Deixa eu ver Se eu preciso Dar o Play Roof Dracovish Choice Scarf Eu mais 6 Drain Punch De 80 a 94 Ele tá Ah ele já tinha Forfeitado Eu vou achar Mais uma partida Então é assim que Eu encontrar o retorno Ok Voltamos E Cara Slur Puff Mais uma vez Destroy Mas é claro Eu ainda preciso Setupar na cara De alguém Eu não sei em quem Vai ser em alguém Que vai ter que dormir O grande problema É que ele tem Dragapult Dragapult É Infiltrator Isso pode ser um problema Mas aqui é Miosk Porque eu posso Colocar alguma coisa Pra dormir Ele abriu de Dracovish Então aqui é Reflect Rápido Ele foi Corv Knight Eu vou clicar em On Ou melhor É Eu podia clicar Primeiro Block Min Luck Vou clicar Reflect de novo Ele clicou U-Turn Esse Reflect Foi legal E independente Do que ele vier Eu vou clicar em On Se ele for Cor com o Kelder Daí ele fez uma boa jogada Mas não Eu vou em On Aqui então Ele foi Corv Knight É Agora eu posso Clicar Ele tem U-Turn Esse que é o problema E o outro Ele é Ghost Type Eu vou clicar em On Ai Pera Fiz uma péssima jogada Uma péssima jogada Péssima Péssima jogada Ele vai ficar fazendo isso Pra instalar minhas Minhas screens Não tem problema Porque eu clicando em On Ele vai me bater Através das screens E eu sobrevivi ainda O que é chocante É E aqui ele vai ter que Corv Knight E eu vou Slurpuff Exato Se isso aí não tiver Ele tem U-Turn Então acho que ele não tem Iron Head Então aqui é Belly Drum Eu acho que Belly Drum É a play aqui Que meio que daí Eu venço Se eu clicar Belly Drum aqui E o bom é que meu Meowst Que tá inteirinho Inteirinho pronto Com 8% Inteirinho Ó Ixi Uma enormidade de inteirinho Mas esse cara fez umas boas jogadas Fazendo essas trocas de Dragapult com Corv Knight Foram realmente Boas jogadas É Ele não tem Iron Head Por favor Ele tem U-Turn Só ok Aqui eu consigo uma kill Não? Eu acho que eu consigo uma kill Aqui Play Rolfe deve conseguir Definitivamente uma kill Play Rolfe Play Rolfe Play Rolfe Play Rolfe E o time dele é bem fraco A Slurpuff Na verdade Ah é isso E se ele entrar com Corv Knight De novo Depois eu vou clicar Cotton Guard Ele foi Seismitoad Desde que Eu conecte isso aqui Tá tudo bem Ok Gon e Seismitoad Eu acho que ele vai forfeitar Qualquer minuto Eu acho Não é por nada não Mas Eu acho que eu tô bem Kyurin veio Deixa eu ver se já não derrubo Com Kyurin Kyurin Specs Dream Punch já derruba Nem preciso ir pro Miss É Recupero meu HP todinho ainda Que é ótimo E ele foi Será que ele tá É O cara forfeitou Droga Eu vou achar mais um E eu já volto Ok Ele tem um Lapras ali Tô com medo Slurpuff Mais uma vez É bom Mas nesse jogo Eu acho que Barbaracol É melhor do que tudo Comou também Barbaracol Comou Falta que eu vou abrir De Meowstic Mesmo Eu vou clicar Reflect No No First Impression Peraí Isso aí foi mais rápido Que eu Ou a impressão minha Clicar em On Ele clicou Spikes É Agora eu vou clicar Light Screen Ele foi B Sharp É Eu vou Como O Aqui Ele clicou Knock Tirou minha Life Orb Tudo bem Vou clicar Dragon Dance Aqui Ele foi Toguquiz Eu vou clicar Iron Head Vai tirar um bom dano Não tô muito preocupado Porque eu ainda tenho Meu Miostic Podendo entrar em campo Ainda tem a chance Do Flint É Não aconteceu Mas eu ainda Cetupo Aqui Não Barbaracal Cetupo Aqui Leftovers Deixa eu pensar Com que é melhor Cetupar Aqui Acho que Barbaracal Vai ter O seu momento Agora O bom Da Slurpuff É o Drain Punch O Drain Punch Faz a Slurpuff Parecer tão melhor Mas aqui Acho que é Shell Smash Atrás das Screens Ele vai bater Ah Entrou Lapras Show Eu acho Que se eu conectar Lapras vai Não vai? Eu acho que vai Conecta Gone Lapras foi Liquidation Também dá um bom dano Aqui em quase tudo Ele entrou Go Lai Só pode Vou clicar Stone Edge Stone Edge Deve levar Gone Go Lai Só pode Show Eu tô na range De Sucker Punch Do B Sharp Mas ele vai ser Obrigado A clicar Sucker Punch E ele clicando Sucker Punch Me dá uma Entrada Com nada How Lucha Lucha entra aqui Depois Mas eu vou clicar Cross Chop É Ih ele é Sesh Mas eu tenho B Sharp também O How Lucha Subar No Sucker Punch Ih rapaz Ele já sabia Ele sabia Clicar CC Aqui então Tirar esse bicho Da minha vida E Ele pode até Entrar de Togekiz Aqui Eu acho que Meu B Sharp Já não vai fazer Mais nada Nesse jogo É E é isso Sacar o B Sharp No Fireball Monstruoso Desse bicho Uau Goni pra mim Eu entro aqui Agora Clico em On Ou Reflect Acho que Reflect Né Hum Difícil Eu acho Que eu acho que O How Lucha Não se etupa Mas Hum Eu vou clicar Reflect Ih eu vou clicar Os dois Reflect E In On Ha Muito obrigado Clicou Rapid Spin Eu vou clicar Min Look Nice Agora ele tá preso Clicar em On Ele clicou em Turn Boa jogada Boa jogada Até bugou minha tela Aqui Vocês viram Que isso Ele foi Togekiz Slurp Eu vou Togekiz Aqui Meu oponente jogou Muito bem Eu tenho que Tem que dizer isso Eu quero ativar Minha Citrus Berry Pra poder bater Forte com Com Acrobatics Acrobatics Deve levar Togekiz Nessa range Por mais que Que How Lucha Seja meio papelzinho Sem se etupar Eu acho que É isso Deixa eu ver Quanto tira Um dos meus moves How Lucha É Cinderace Acrobatics Com Power Herb Sem Power Herb É Tira menos Que o Close Combat Mas ainda não é To hit KO E o Pyro Ball Tira 75 Bom Ele vai me Ah Eu tô atrás Das screens Pera aí Eu tenho Reflect Do meu lado Pyro Ball Eu vou atirar 45 Máximo Então eu vou Pra Acrobatics Ele errou ainda Ok Não é como se Tivesse super importado Mas ok Porque aqui Agora o Close Combat Vence E é isso Rapaz Eu vou jogar a última Então Até eu perder Porque eu obviamente De ganho todas E eu não posso Terminar uma live Nossa Enrolei tudo Não posso terminar Uma live Sem perder Pelo menos Uma partida Então eu vou Perder a próxima E já volto Ok Vamos jogar Contra esse cara Aí Eu vou abrir Meausk Certamente Ele abriu Primarina Eu vou clicar Light Screen Primeiro Blast Tira um bom dano Eu vou clicar Min Look In On Foi pro Burn Agora eu clico Reflect Ele vai me derrubar Nice Então ele não queimou Nenhum turno de sleep Eu consigo Setupar até duas vezes Com alguma coisa Aqui o player Slurpuff De novo Slurpuff Arrebenta Esse time Se bem que Como outro Também destrói Iron Head Dragon Eu não toco Tão bem Dragapult Eu acho que Eu posso ir Raulucha Slurpuff É a melhor Player Belly Dran Cotton Guard Cotton Guard Cotton Guard De novo Foi Togekiz Aqui eu vou clicar Play Rolf Mesmo que esteja Atrás das screens Opa Opa Cuidado aí Mano Cuidado aí Ok Esse Play Rolf Vai doer Mas eu não preciso Hum Vamos recuperar um pouco De HP Vamos ver Slurp Opa Opa Slurpuff O Belly Dran Mais 6 Contra Cinder Ace Só que ele tem Screens do lado dele Agora Play Rolf Dran Punch Tira praticamente A mesma coisa Só que eu recupero HP Então o que eu vou fazer Recuperar bastante HP Escort Change Não vai tirar nada Não causou Burn Que é sensacional Porque assim Eu consigo clicar Mais um Dran Punch Ah o cara Perfeitou Perfeito Terminamos uma live Assim sem perder Nenhuma Essa equipe do M Ficou muito boa Gostei bastante De usar Bons momentos Fazia tempo que eu não me divertia Numa live de overuse De que nem eu me divertia Com essa equipe Recomendo que vocês usem Tem lá no canal dele Eu não vou postar Obviamente Porque é uma equipe Que o cara buildou Então vamos prestigiar O trampo do cara E cola lá no canal dele E é isso então pessoal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau.